Minha vidinha, tudo bem? Olha só, ontem eu postei lá no Instagram, eu tava querendo fazer uma make usando só produtos da Mark, né? E coloquei a opção de Mark e a Von True. Primeiro eu coloquei lá no Instagram e depois, mais um pouquinho mais tarde, eu coloquei lá na comunidade daqui do YouTube. No Instagram, o que ganhou foi a maquiagem da Mark, tá? Foi o que ganhou. Já no YouTube, a última vez que eu vi que tava ganhando era a maquiagem com a Von True. Então, vamos dividir isso daqui, tá? Hoje eu vou gravar só com a Von Mark, tá? Que foi escolhida primeiro e semana que vem eu bravo só com a Von True. Até porque eu tenho bastante produtos das duas linhas da Von, tá bom? Não fica triste. Teremos Mark e teremos também a Von True, tá bom, neném? Se você gosta de maquiagem com produtinhos da Von, com linhas da Von, já deixa no like, já se inscreve aqui, meu amorzinho, porque a gente sempre vai tá vindo com esse tipo de vídeo, tá? Que eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo de make com uma marca específica, tá bom? Então, vamos começar esse vídeo aqui, porque hoje tá bom. Tava vendo minhas makes da Mark e vi que tá em falta alguns produtos, tanto que eu até comprei ontem, pedi alguns produtinhos da linha, pra fazer aqui uma parte de dois, caso vocês queiram, mas vamos dar um jeito de tentar fazer uma make completa hoje, só usando a Mark, tá? Uma vez que a Von Mark eles não tem base, eu pelo menos não achei no site nenhuma base da Von Mark, então vamos tá fazendo aqui algumas maravilhismos. Vou começar a usar o nosso primer, olha só, o primer da Magix, que é da Mark, olha só. Vamos chafalhar bem, espero que a luz esteja boa aí pra você. Vou espirrar, ó. É muito gostosa a sensação desse negocinho, eu esqueci meu ventilador. Vou esperar secar um pouquinho, ele seca muito rápido, olha, parece que ele gruda na pele, gente. Eu amo esse fixador. Peguei aqui meu ventilador, batimento, pouco batimento. Secou. E o que que nós vamos fazer? Eu vou começar arrumando a minha sobrancelha com esse brown tattoo, ó. Brown tattoo da Mark, que eu gosto demais, isso daqui vocês sabem, me dei muito bem com ele. Porém, a gente tem que ter uma mão leve pra usar ele. Às vezes eu tenho mão leve, às vezes não, é uma luta, mas tem que ser, tem que ter mão leve. Vou pegar meu espelho aqui maravilhoso, que a Cíntia é melhor, a Cíntia é linda. Lembrando que a Cíntia também vem de Avon, tá, gente? Tá no site dela, tá tudo linkado aqui embaixo. E aí, ó, eu vou vir aqui, ó, bem com a mão levezinha assim, ó. Essa cor aqui, se eu não me engano, é a cor mais escura. Deixa eu ver se tem uma cor aqui. Castanho médio. E aqui do meio, ó, pra ponta, a Cíntia tem que fazer. Então, vai dar um pouquinho de trabalho. Ó. Tá vendo? Se eu conseguir me ver, sei lá. Dou uma levantadinha, desço aqui e preencho aqui, ó. Aí, aqui embaixo, de novo, eu venho com os pentinhos, ó, puxando assim. Com a mão bem leve, gente. Pra ficar formato de como se fosse pelos. Aí, aqui, sim, a gente pode vir forçando um pouquinho mais, ó. Tá vendo aí a diferença de um e de outro? Deixa eu pentear. Assim, tá vendo? Eu vou fazer no outro. Pera aí. Já, filha, sobrancelhas. Tão vendo? Tá tudo preenchidinho com esse brown tattoo que eu amo. Maravilhosos esses pentinhos. Bom, fiz isso. Agora, eu vou fazer uma misturinha aqui com os dois corretivos que eu tenho da marca, ó. Eu tenho um claro e um escuro. Se eu não me engano, é o bege médio e o chocolate. Esses dois. Vou fazer uma misturinha com eles pra poder contornar minha sobrancelha. Pra ficar delimitada, né? Que fala, gente. Não sei o nome, não. Vou colocar um pouco desse. E a mesma misturinha que a gente vai fazer pra passar no rosto todo. Porque não temos base. Pera aí, filha. Fica orando a Deus pra que dê certo. Coloquei um pouquinho dos dois. Vou vir aqui com o pincel. Gente, o vídeo de maquiagem é um pouco longo mesmo. Pra vocês tenham paciência. Embora eu sempre corto o vídeo assim. Não tentando deixar ele mais curto possível. Porque eu sei que vídeo de maquiagem é longo. Aí eu vou misturar aqui, ó. Esses dois. Fiz a misturinha. Pincel mesmo. Coloquei esse tomzinho aqui. E vou contornar minha sobrancelha com ele. Aqui, ó. Vou descer pro olho. Tá vendo? Vou fazer do outro lado. Ó. Fiz dos dois lados. Vou descer um pouquinho aqui. Só pra poder neutralizar minha pálpebra também. Ó. Aqui. E vou vir com a esponjinha dando umas batidinhas. Peguei a esponjinha. E vou dando umas batidinhas assim, ó. Pra espumar isso daqui. Tá? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos já para os nossos olhos. Sim, senhora. Fazer o olho primeiro. Porque a pele vai dar um pouquinho de trabalho, né? Como eu também não tenho sombra. Como eu também não tenho sombra dramática aqui. O que nós vamos usar nos olhos? Nós vamos usar pó. E um batom. Tá? Vamos usar os dois. Olha aí, vamos usar pra que dê tudo certo. Você vai dar certo sim, se você quiser. Vou começar aplicando aqui o batom. Que é mate. Tá? Esse batom ali é mate. É aquele vibrante líquido mate. Essa cor é o rosa retromate. Tá? Que é um rosinha mais queimadinho. Vou aplicar aqui primeiro com o pincel mesmo. Toda a pálpebra. Ó. Vou deixar esse espacinho aqui no começo. Porque eu vou colocar iluminador ali. Então, vou fazer só assim mesmo. Ó. Tá vendo? Desse jeito mesmo. Nossa senhora. Mas vai dar certo isso? Será, velho? Não sei, gente. Vamos ver até o final, né? O outro ladinho também, ó. Eu espero que dê. Certo? Ó. Aplicado o batom. Rosinha. Vou pegar um pincel mais fofinho, assim, ó. Tá vendo? E vou tentar esfumar aqui essa bordinha que tá aqui em cima. Vou tentar não, né? Eu vou esfumar ele aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Subindo um pouquinho o batom. Ó. Agora eu vou pegar um pouquinho de pó. Um pouquinho de pó. Só pra tentar deixar mais marronzinho esse meu côncavo aqui. Porque eu gosto dele mais marrom. Então eu vou pegar aqui o pó. Esse pó aqui é o caramelo. Vou vir com o mesmo pincel, ó. Mesmo pincelzinho. E vou aplicar aqui também, ó. Só no côncavo, tá? Ó. Os dois. Desse jeito aqui. Ó. Vocês viram que deu certo, né? Ficou até bonitinho. Vou fazer esse olho primeiro. Aí depois eu faço outro. Pronto. Esfumei bem. Esfumei bem, ó. Tá vendo? Ficou rosinha aqui. E aqui em cima o misturinho de marronzinho com rosa. Esse cantinho aqui que eu deixei, eu vou pegar o iluminador da Magix. Ó. Esse daqui. Muito lindo ele, por sinal. Olha só. Vou pegar um pincelzinho. Esse bem pequenininho, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui o iluminador. E vou colocar aqui nesse cantinho, ó. Só pra dar uma iluminadinha. Ó. Desse jeito. E vou colocar também um pouquinho, ó. Embaixo da sombrinha seca. Assim. Tá? Na linha d'água, como nós não temos lápis bege também, o que nós vamos colocar na linha d'água? Corretivo. Vou colocar o corretivo clarinho, ó. Vou colocar um pouquinho aqui no potinho também. Só um pouquinho. Ó. Um pinguinho de nada aqui. Vou pegar um pincel chanfradinho. Esse daqui, ó. Vou molhar bem pouco, assim, gente. Quase nada. Pouquinho. E vou passar na linha d'água. Ó. Deixa eu dar pra vocês verem aí. Assim. Tá vendo? Assim. Tá vendo que ficou aí? Mais clarinha a minha linha d'água. Ó. Não temos lápis bege. Pode colocar um pouquinho de corretivo. Se corretivo for em pasta, melhor ainda. Melhor ainda se nem em pasta. Esse aqui é líquido, ele dá um pouquinho de dificuldade. Mas se ele é em pastinha, se ele é em bastão, aquela mais grossinha, é melhor ainda. Tá? Embaixo, nós vamos usar embaixo agora. Como nós não temos também lápis da Mark. Nós vamos pegar o rímel. Rímel da Mark. Eu vou molhar o pincel aqui, ó. Pincel aqui. Ó. Já ele pretinho, assim, ó. E vou colocar aqui embaixo, rente, os cílios inferiores. Tá? Vou colocar aqui, ó. Esse preto, ó. Só pra marcar um pouquinho mais o olho. Desse jeito. Vou voltar no pó. Cadê o pó? Voltei aqui no pó. Vou pegar um pincel com a pontinha mais fininha, ó. E vou esfumar com o pó esse pretinho aqui embaixo. Ó. Pra ele poder ficar mais suave, sabe? Desse jeito aqui. Vou colocar um pouquinho de sombra rosa também aqui embaixo. Será que dá certo? Ó. Vou molhar assim um pouquinho, ó, no batom. Ai, meu Deus. Tô com medo. Fimitando assim de última hora, gente. E vou colocar aqui, ó. Ó. Parece que deu. Ó. Desse jeito. Tá? E muito rímel na vida, né? Muito rímel. Deixa eu ver se eu for fazer mais alguma coisa. Precisa pra aprontar mais aqui. Eu vou tentar fazer... Eu vou tentar fazer um pequeno... Uma marcação preta aqui na linha da água. Mas não vou fazer gatinho, não. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma marcaçãozinha também com rímel. É... Usando esse pincel mais chancadinho, ó. Vou tentar colocar ele na linha da água. Na linha da água, não. Como se fosse um delineador. Só que eu não vou puxar gatinho. Tá? Só vou martar mesmo. Isso dá certo. Isso dá certo. Parece que deu certo, né? Ficou bonitinho. E agora, vamos passar muito rímel nessa vida. Vou usar esse daqui, ó. Que é a tampinha de um e o corpinho de outro. Mas os dois são da marca. Tá bom? Eu gosto muito desses rímel da marca. Todos eles são bons. Vou passar bastante rímel. Bastante rímel. Ai, droga, eu morrei. Tudo bem. Depois a gente conserta. Terminar de passar embaixo, tá? Ó, amores. Eu vou passar... Fazer o outro olho. Eu vou passar o rímel embaixo depois que eu passar a base. Porque senão eu vou cagar tudo. Então, base não, né? Corresivo. Então, eu vou terminar esse olho aqui e já volto com vocês, tá? Com o olho pronto. Já a gente vai pra pele e depois a gente termina antes de passar o rímel. Porque senão eu vou borrar tudo. Pronto, amores. Olha só. Terminei. Basicamente, terminei já o olho. Olha só. Ficou assim, assim, rosinha. Fiz embaixo com o rímel preto. Pra dar uma marcação maior. E agora, vamos pra pele. Pele, querida. Vamos juntar também, ó, os dois. Os dois corretivos da Mike, ó. O chocolate e o bege médio, que parece mais branco. Vou colocar bastante deles. Acho que eu vou colocar uns... Deixa eu ver. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou colocar uma quantidade razoável. Eu poderia colocar direto na pele? Poderia. Mas como eu não tô acostumada a fazer isso, eu tô com medo de dar ruim. Então eu vou colocar aqui no potinho, tá? Ó, coloquei uma quantidade assim. Branco, ó. Eu acho que ainda é pouco. Vou precisar de mais. E vou colocar uns quatro do escuro. Pra ver se chega no tom que eu quero. Quatro. Ó. Tá vendo aqui? Então eu vou misturar com o pincel do escuro mesmo. Ó. Eu acho que chegou. Eu acho. Vou pegar esse pincelzinho aqui, ó. Que eu marquei a sobrancelha. Vou pegar o produto aqui, ó. Todo. Ó. E vou aplicar. Ficou claro ainda. No rosto. Vou pegar um pouco do escuro. Vou aplicar direto aqui, ó. Gente, será que vai dar certo isso? Se der errado, vocês me perdoam. Ó. E vou espalhar com o pincel Kabuki. Dando umas batidinhas. Assim, ó. Virar de um lado só, né? Pra gente ver como é que vai ficar. Hum. Parece que deu, gente. Ó. Pegar o rostinho que tem aqui. Colocar bem aqui embaixo. O cachinho branquinho. Vou vir com a esponjinha. O que vocês acharam? Deu certo? Ó. Um lado com e um esgoto pra sempre. Ai, gente. Parece que deu, né? Olha só. Como é que ficou. Vou colocar do outro lado também. Mas esse lado ficou assim. Esse lado ficou desse jeito. Só vou colocar mais rímel. Vou colocar mais rímel não, né? Vou colocar rímel aqui embaixo. Ó. Tem que pôr. Rímel também se coloca nos cílios inferiores, tá, querida? Pra você não saiba. Anota. Gente, não é que deu certo. Ai, ó. Eu tenho que fazer. Eu tenho que cagar na vida. Esperar secar. Ah, gente. É que ficou bom, né? Essa bola. Que tá sem base nenhuma. Sem nenhuma cobertura. E aqui a cobertura com corretivo. Tá? Vou aplicar do outro lado, então. E já volto. Ó. Já passei do outro lado. Agora tô passando o corretivo aqui embaixo. E, gente, não é que deu certo o corretivo na pele toda. Misturei, né? Os dois. O branco, o claro e o escuro. Ó. Deu certo, gente. Ficou bom pra pele, né? Amei, bebê. O ruim é que a gente não tem pó mais claro, né? A gente não vai ter. Só vai ter o pó mais escuro mesmo. Mas o corretivo, ele é sequinho. Então, acho que ele só vai secar um pouco mais. Vou colocar rímel embaixo. Tô gostando, não tá dando certo. Ó. O olho ficou bem bonitinho. Diz o que eu queria mesmo. Esse rosinha queimado. Ó. Como é que ficou o olho? Deixa só eu limpar ali. Isso daqui, ó. Vira, né? Como é que arruma o rímel? Ó. Bom, o olho, praticamente, é isso. E a pele também, tá? Eu gostei muito. Vamos comentando aqui o que vocês acharam. E agora, eu vou pegar o pó, né? Meu caramelo aqui. E vou passar em algumas áreas do rosto, tá? Ó, vou passar aqui embaixo. Vou parcelar um pouco. Em cima. Ó. Em cima. Aqui eu não vou passar, porque senão vai sair o iluminado. Então, só algumas partes mesmo. Mas esse corretivo, ele já é sequinho, entendeu? É só pra dar uma seladinha a mais. Como eu não tenho também blush, a gente não tá tendo nada aqui hoje, né? Mas isso dá jeito com tudo. Vou pegar o mesmo sombra daqui. Mesma sombra. Vou aplicar um pouquinho aqui no pincel, ó. De blush. Ó. Fazer umas batidinhas assim. E vou, ó. Tá vendo, hein? Ó. Me esfumar. Ó. Tá vendo que fica o rosinha fofo. O batom também. É que o batom é mate, né, gente? Então, o batom, ele seca. Ele vai secar. Ó. Vem com a mão leve, assim, ó. Esfumando. Vem aqui. Deixa eu dar mais uma pesadinha na mão. Pra vocês fazerem ver melhor. Ó. Fica muito lindo, gente. Tá certo, ó. E ele seca. Como ele seca porque ele é mate, o batom, Pronto. Virou um blush também. Virou sombra, virou blush. O batom virou tudo. Tá bom? Vamos comentando, garota. E agora, finalmente, o batom, né, querida? Finalmente, o batom. Eu ia passar o iluminador aqui, mas eu não vou passar, não. O batom, nós temos dois, ó. Dois lindos. Temos o uva intenso e o malva intenso. Olha só. A cor deles. O uva e o malva. Ó. Os dois lindos. Eu vou tentar passar os dois. Porque eu tô nessa vibe de degradê, que eu gosto. Aí, eles são cremosos, tá? Eles não são mate, não. Eles são cremosos. Dá até pra fazer um delineado colorido com eles, mas como o batom já é colorido, né? O batom, a sombra já tá colorida. Ó, vou tentar contornar com uva. Ó. Assim, tá vendo? Assim, tá vendo? Faz assim e eu venho com o malva no centro da boca. Ficou assim, gente. Que make bonita. Fala aí nos comentários se vocês gostaram dessa make. Olha como é que ela ficou. Deixa eu dar um zoom aqui a mais. Ó. Ficou desse jeito. Nossa base foi corretivos. Nossa sombra e blush foi batom. O nosso esfumado preto foi rímel. Né? Então, assim, dá pra se virar. Ai, não tenho maquiagem, só maquiagem. Tem sim, amor. Procura aí que você tem. Essa foi a nossa make, que eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom, meu amor? Olha só como é que ficou o olho. Como é que ficou a boca o nosso blush. A gente não sabe se maquiar 100%, mas a gente se vira e se vira bem, né? Já se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo se vocês gostaram. E a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Coloca aqui embaixo se vocês querem maquiagens também, só com produtos da Von True. Comenta aqui se vocês querem uma make só com Von True, que eu venho aqui, volto aqui e faço pra vocês. Tá bom? Fazer, gente, deixa eu aplicar o fixador. Tô esquecendo na hora de terminar. Terminou a make. Aplicar o fixador também. Muito importante. Então comenta aqui embaixo se vocês querem esse vídeo usando a Von True, que eu volto semana que vem com esse vídeo. Tá bom, neném? Um beijo no coração e a gente se encontra aqui amanhã. Tá? Um beijo e tchau. 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 Tchau.